Foi com lágrimas nos olhos, que eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração, abracei o seu retrato E confesso que chorei, em cada amor, em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida, é meu ponto de partida E sem você não sei viver A sua ausência fala de saudades E a saudade fala de você Abraço forte pra me ser o seu E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu Ficou vazio o seu lugar Venha dar vida, minha vida, amor Estou perdido pra você voltar Foi com lágrimas nos olhos, que eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração, abracei o seu retrato E confesso que chorei, em cada amor, em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida, é meu ponto de partida E sem você não sei viver A sua ausência fala de saudades E a saudade fala de você Abraço forte pra me ser o seu E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu Ficou vazio o seu lugar Venha dar vida, minha vida, amor Estou perdido pra me ser o seu Estou pedindo pra você voltar A sua ausência fala de saudades E a saudade fala de você Abraço forte pra me ser o seu E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu Ficou vazio o seu lugar Ficou vazio o seu lugar Ficou vazio o seu lugar Ficou vazio o seu lugar